Plenitude, o que você quer para deixar sua casa bonita demais? Porque aqui tem muita coisa, gente. É jogo de sofá, mesa de canto, de centro lateral, sala de jantar completa. É a Plenitude dentro do Shopping Nobis Moema. Inclusive reclináveis, arrebentando, hein? Eu gostei dessa poltona aqui, Mara. Olha só, lançamento, mais de 20 coisas de camus, olha que coisa maravilhosa. Fortuna linda para você pôr na sua casa e tem muito mais. E o 2 e 3 lugares da promoção? Vamos ver qual é. Fique de olho, ó. 3 e 2 lugares, totalmente solto, tá? D, 1680 por 990. Não é só a peça do mostrói. Tem outra cor também. Vai ter outras opções, vão ter 11 conjuntos em 3 pagamentos. Cheque o cartão do Misa. Plenitude, telefone. 530-0606, para você, Plenitude, vem correndo.